A Avibraz tem estruturado ações com foco no crescimento sustentável de acordo com as melhores práticas mundiais. Este movimento implica em compromisso permanente com a sustentabilidade, incluindo mudanças e atualizações em processos, operações e atitudes, além da inovação que deve fazer parte do dia a dia dos colaboradores. Com isso, a Avibraz, pelo quarto ano consecutivo, divulga o relatório de sustentabilidade, tendo o ano base 2019, que tem por objetivo informar as iniciativas e seus resultados, além de relatar práticas e compartilhar conhecimento. O relatório está disponível no site da Avibraz no endereço avibraz.com.br. O relatório está disponível no site da Avibraz no endereço avibraz.